E meus amigos maluco, hoje tô descendo mais um vídeo de novo, mano, olha isso Rapaziada, olha isso aqui, rapaziada Ele me deu uma coisada Mano, ele me deu Mano, que isso Mano, pede esse carneiro Ô, eu nunca levei uma cabeça tão forte esse carneiro Que isso Pô, ele quase me desquebrou Meu Deus Mano, pede esse carneiro aí Véi, ele quase arrancou meu joelho de cirurgia Pra fora Mano, que cabeçada forte que ele me deu, véi Você tá doido Tiago do céu, que cabeçada forte que ele me deu, mano Mano, eu tô comendo agora, hein Mano, eu também, quase quebrou meu joelho e foi outro lugar Mano, esse vídeo aqui é padrão, apesar de ter acontecido várias coisas já É uma festa É uma festa É uma festa Isso aqui é uma festa Com os convidados Mano, eu vendi o meu som antigo pro Tiago Reis Quero que abaixa o fogo? Quero Mano, muito bom demais Ó, o Tiago, mano, ele tá me fazendo lembrar, rapaziada Velho, a minha assaveira antiga Olha isso aqui, mano A minha assaveira tá de volta aqui em casa Só que, velho, de verdade mesmo Esse aqui é o meu antigo som Numa assaveira branca, tá ligado? Mano, de verdade mesmo Olha isso aqui, véi Tiago Reis Representou demais com essa nova assaveira dele Bonita demais, já colocou o rodão Eu pensei que fosse o carneiro, neném Mano, ele já colocou o rodão Tá branquinha Ó, vendi tudo a parte de módulo pra ele Com um sonzinho também Com toca... Toca tudo, mano Fiz preço ou não fiz? Então passa o Pix, meu brote Porque na hora de me ligar e arrancar do carro do Elton aqui Você me ligou, né? E agora que é pra fazer o Pix Eu quero ver se vai fazer mesmo, rapaziada E eu tenho que pagar a instalação ainda Ó, de verdade mesmo Esse som eu paguei na época Cadê? Pra não deixar uma mentir, nego? Quanto que eu paguei nesse som aqui, ó Na época? Que você foi lá, buscou já lá com o Eric Mano Era longe o lugar ou não era? Longe pra caramba Mano, eu paguei 6 mil reais 6 mil, mas tipo as outras coisas eu tive que fazer E pra instalar É, eu pintei tudo Fez uma caixa nova Eu tive que colocar A caixa não dava no carro Daí teve que trocar Isso Tá vendo, Tiago? Vou pagar agora Manda no meu Pix Esse aí é o barulho do... Você digita no meu Pix? É, digita aí, tá vendo? Ai, isso, já faz Você não liga muito com o direito Não, não, pode tacar o pau Tá fazendo um beatbox Tá pegando o bagulhão, tá pe... Pode, digita aí, ó Digita aqui, ó Ah, ninguém nem teve graça Anúncio, Anúncio, Berenia, é bom no YouTube? Bom, bom, bom Agora eu vou embora Agora sim Agora eu não curto muito o funk Mas essa música, tipo... O toquinho dela é muito bom Tiago, manda no meu peito Vai, pai Paga eu Paga eu Ah, pagou Pagou 3 mil reais do Tiago Acabando pagar no meu som É seu, pai É seu É seu Pra não dar tantos direitos autorais Olha, eu fiz um pico Deu vontade de peidar, acredita? Tiago, de verdade mesmo Tá feliz com o som, mano? Pô, viado Você pagou metade do preço Tava sendo o mais difícil pra conseguir Eu falei, ah, mano Nossa, tem que montar Daí eu conversei com os meninos Falou, Tiago, se eu for montar o do zero Vai demorar Daí eu fui atrás pesquisar Qualquer um bar Não tem Não, não tem, mano Pode ser que até talvez acharia Mas muito, muito distante daqui, tá ligado? Então, tão distante Já viu falar? Sim, eu fui buscar lá Mano, eu juro Meu pai, meu pai buscou esse som Com o Eric, né? Com o Eric, mano Ele pegou a caminhonete Foi buscar, mano Demorou o dia inteiro Olhou o som Viu se o som tava bom O som tava bom Ele trouxe pra cá E esse é o som E agora tá no... E agora não é Não é Olha o beatball, vai Ai, que cara besta Mano, esse som aqui Pra quem tá lembrado Tava dentro do carro do Elton Que tá aqui abandonado Tá até quebrado de novo Mas, tipo Eu dei pro Renato Pra ele usar A Sabera Ele falou que era na academia Que a Sabera tocando Foi ou não foi? Não, foi Mas ele não tá usando Mano, eu juro que você Eu arranquei o som do carro dele Fiz a liga Real Tirei o som Coloquei no meu carro Mandei mensagem pra ele Falei, ó Tem aí, qual que é a decisão? É, o Léo colocou Mas ele falou que não gosta Ele não gosta O negócio dele é carro Ele queria saber o normal É, o Renato O Renato foi querer Turbinado Aí quebrou-se três vezes Gente, então gente A gente tirou o assaveiro Tira o som Gente, a gente tirou o som do assaveiro Do pai do Renato Que eu tinha colocado aqui E o... Na verdade, a gente não, né? Eu tava fazendo cirurgia da cabeça Do cabelo Aí o Thiago pegou É, plantando Plantação de cabelo Plantando cabelo Pra ver se cresce Quantos alqueiros fornecer até essa aí? Ah, uns três mil alqueiros Gastei E aí, Thiago? Mas dá pra ver se o som, mano? Tô De verdade mesmo? É o que precisava O mais difícil era o som E aí, quando que vai ter o grande racha? Nossa O racha? O racha de som Ele falou que dá pra fazer agora Com o assaveiro ligado Dá pra fazer? Eu não tenho medo de gastar gasolina, então Eu também não Então, vamos fazer fritar Esses outros falantes aqui pra nós ver É, eu quero... Eu quero... Frição Coloca um de frente pro outro Pra ver qual é a história mais rápido Nossa, mano Nossa, o que queimar primeiro É O queimar primeiro perde Ô, o Renato queria fazer isso aí Na hora que ele ligou o som dele Já me deu muito bom Ah, é só deixar com a bateria pra baixo, né? Já queima rapidinho, né? Repaixa E aí, pronto, Thiago É, eu acho melhor não esperar carregar Mano, eu amo Eu tô ganhando de você com o seu som Não vai, mano Eu coloco uma de trás do outro até estourar Até estourar Até estourar Então demorou, então Demorou Demorou Já é isso Não gosto do arte, né? Eu vou colocar o meu de ré de costadinho Assim, ó As portas tudo ligadas Demorou pra você, pai Ninguém nem liga pra você, não Mano, olha essa saveirinha, rapaziada Tá chique demais, hein, mano Essa não tá mais chique Porque eu rebaixei ainda Sai da minha frente Olha isso aqui, mano Nossa, tá muito bonita E agora eu fiz tudo o que ela precisava fazer Tipo, todos catadinhos, sabe? É, coisa descolando Banco caindo Já mandou fazer ou vai fazer ainda? Não, já mandei Já tá pronta, né? Ah, sim A porta, o Coronado me envelopou Essa porta aqui, ó Não tava abrindo Ó, agora tá? A porta tá abrindo E essa capinha também tava caindo, ó Aí colou Esse negócio tava solto aqui também Essas coisas estavam soltas Mas tava do outro lado, ó Vou mostrar pra vocês, rapaziada É, porque tipo Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo Aí vai ficando uns catadinhos pra fazer Ó, lembra quando abri a porta Que era tudo solto do fio? Aí agora Agora ficou bom Deu um talento Essas coisas aqui, ó Tava Escolando Porque fica no sol Então, mano Deu um talento na saveira Ela tá certinha Isso aqui eu tava Mano, agora tem duas saveiras E o Mandelão na casa Gente, mano Falando, mano Falou, não é, ó Chegou Olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ele não quer são Coisa boa É, aniversário do Céu Aniversário do Céu Vamos dar um parabéns pra ele? Vamos Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muita felicidade Ó, eu sou grande É, aniversário É, aniversário do Céu E aí, todo mundo Tá bom Parabéns, Altão Obrigado, ó Eu sou montado Ficou maravilhoso, cara Você gostou? Nossa senhora Eu que faço aniversário Eu que tô ganhando presente Mas eu paguei caro Esse presente de óculos É, seu nível hoje, né? Sessenta e quanto? Ô, não fala assim dele, rapaz Dele, rapaz 38? Pai, um pai de 38 Quarentinho Então, não, tava dando 39, né? Quarenta A idade da próstata agora Nossa, eu perguntei o Renato gravar esse vídeo É, mano, levei meu pai pra ler Pai 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 Pai, duvida Eu tenho um propósito pra você ir Você vai gostar depois Você vai vender zero depois Vou voltar aos KM Já tá vendendo, né? Não Se alguém quiser dar meio milhão Vem Vamos voltar, vamos voltar Olha, agora fala uma coisa pra você Ti, olha isso, mano Nossa, Renan Convocar o Renan É Tu ouvido que você compre uma saveira e faz um projetão É Eu vou comprar uma saveira, então Então vai, então Se você quiser trocar de carga só um monte Seu carro tá bom Então, frio que tá fazendo Sim De que tem? Você quer comprar blusa? Por que? Eu quero comprar uma saveira G7 CROIS Ah, eu sou nervoso Mas, cara Comprar Se tem dinheiro Não, mas eu podia comprar uma Eu queria saber o que fazer Quando eu era mais novo Fala, fala, fala Um projeto, mano De um gol quadrado Igual você fez Ah, é legal Só que assim Eu acho que você já fez Você já teve turbo Viu que dá um trabalho, né? Ah, mas se não quebrar Não dá trabalho Uma Paraty Surf também, mano Nossa Ou uma Paraty Trackfield G4 E eu tenho uma pra vender pra você Tem? Tem A TKAR Não Aonde? Nova Viu uma mocinha aí Bonita, não é, Teto? Eu vou querer comprar uma Kombi um dia Eu vou falar, pelo menos O que eu quero O que eu queria tá É vermelha Essa mão tá rebaixadinha Mas eu queria branca Lunge Hubs? Mano, Lunge Hubs rebaixada É, é muito top, mano De que você vai achar aquele carro É bom, gente Para de falar Meu vídeo já deu O tempo de minuto Vamos lá Vamos Gente, então é isso, mano Ó Eu paguei Eu paguei Eu quero tirar minha thumb Tá bom, pagou Agora o som é seu Cadê o meu celular? Ah, tu não tá aqui Eu queria ver Eu queria ver Comprovante Gente, ó Eu vou ver o comprovante Tá aqui na tela Três mil reais Tiago Reis Só quanto você pegou Da Tamidas Da minha O vídeo, pela minha experiência Agora tá passando Três minutos Zero dois segundos Mano Mano, quase Doze minutos Mas é isso, gente Mano, vendi o som para o Thiago Queria gravar para vocês Que minha sabera também chegou E eu vendi o som para ele Os meninos estavam aqui Já todo mundo já viu Já chegou o Altão Com o aniversário dele Nossa, ó Você nunca usou, né? Você é engraçado Você nunca usou Eu coloquei Eu paguei Cara, eu não paguei Para colocar naquele carro ali Não paguei uns mil e pouco Paguei, mano Para instalar Eu já tinha dado o som Paguei para instalar No carro dele Eu nunca colocou Eu paguei para você vender É por isso que chegou a vender E você comprou Geralmente as compras funcionam assim, né? Ai, gente Olha, eu cheguei hoje em casa Ai, eu estou gostando de voltar aqui Porque eu estava há muito tempo Não, eu estava Esfrentando o cabelo Vem, Altos Você vai participar É isso, gente Se você gostou desse vídeo Deixa o like Chegamos já Zoando aqui em casa Levei uma cabeçada Do carneiro Thiago E é isso, mano O Thiago foi achatando Que ele comprou meu som E assiste meu vídeo A assiste dele Que os dois estavam bem legais Beijo, falou E tchau